Tchau! Agora você vai fazer o treinamento da pronúncia da sílaba em italiano. Se você assistiu as outras aulas, essa aula vai ser super fácil. Mas se você não assistiu, assista as outras aulas primeiro. E depois você volta aqui. Ou se não, você pode assistir essa aula para ver o quanto você consegue falar a pronúncia italiano e depois assista as outras aulas. Vai ser essa aula, Xole Língua. O que é Xole Língua? Li Xole Língua. São trava-língua em italiano. Aquelas frases do rato, eu, o rei de Roma, um tigre, dois tigres, três tigres. São frases assim, trava-língua. E através dessas frases você vai praticar a pronúncia. E é divertido praticar a pronúncia assim, porque você se diverte. E quando você se diverte, você memoriza mais rápido. Então, vamos lá. Então, aqui é o treinamento letra E, O e Z. A maioria das palavras você vai treinar a letra E e a letra O. E na maioria das palavras, não, na maioria das frases que eu vou te ensinar daqui para frente, sempre vai ter outras regras da pronúncia no meio dessas palavras. Então, você repita comigo essas frases. In un copo, pouco cupo, pouco pepe, pesto cape. In un copo, pouco cupo, pouco pepe, pesto cape. Quel pazzo ha rubato un pizzo prezioso con un pezzo di pizza in un pozzo. Letra E, de novo, O, e simpure, que eu essi mudo, e doppia. Trenno troppo stretto e troppo stracco, stracca. Trenno troppo stretto e troppo stracco, stracca. Troppi storpi e stroppia troppo. Troppi storpi e stroppia troppo. Nove navi nuove navigavano. Nove navi nuove navigavano. Nove navi nuove navigavano. Lettera Z. Al pozzo dei pazzi, una pazza lavava le pezze. Andò un pazzo e buttò la pazza con tutte le pazze nel pozzo dei pazzi. Due tazze strette e in due strette tazze. Due tazze strette e in due strette tazze. Lettera G, N, I, G, L. Se il coniglio gli agli ti piglia, leva gli gli agli e taglia gli gli artigli. Se il coniglio gli agli ti piglia, leva gli gli agli e taglia gli gli artigli. Vedo un ragno nel suo regno che lavora con impegno. E' un uomo che fa il bagno con un chino nello stagno. Vamo di nuovo. Vedo un ragno nel suo regno che lavora con impegno. E' un uomo che fa il bagno con un chino nello stagno. Se la serva non ti serve, a che serve che ti serve di una serva che non serve? Serviti di una serva che serve. Serviti dei miei servi. Di nuovo. Se la serva non ti serve, a che serve che ti serva di una serva che non serve? Serviti di una serva che serve. E se questa non ti serve, serviti dei miei servi. O postino, che porti la posta? Dimmi postino, che posta portasti? O postino, che porti la posta? Dimmi postino, che posta portasti? Lettera R Occhio orrore, occhio orrore, ho visto un ramaro verde sul muro marrone. Occhio orrore, occhio orrore, ho visto un ramaro verde sul muro marrone. Porta aperta, perché porta, perché non porta, parta. Perché non importa, aprir la porta. Porta aperta, perché porta, perché non porta, parta. Perché non importa, aprir la porta. que é aquele R de São Paulo. Olha lá eu confundindo já. Trê tigri contra trê tríghi. Opa, tígri. Trê tígri contra trê tríghi. Isso é difícil lá rápido. Trê tígri contra trê tígri. Tígri, tem que ficar falando tígri, tígri, tígri. Trê tígri contra trê tígri. Isso é treina essa. Esse aqui é um treinamento de pronúncia. Lógico que os italianos não falam trava a língua o tempo todo. Então, não precisa assustar. Mas se você conseguir praticar esse treinamento, praticar usando essas frases, eu tenho certeza que você vai falar bem a pronúncia dessas sílabas em italiano. Porque essas frases são muito complicadas. E eu vou deixar um material para você aqui, para você continuar praticando a pronúncia das sílabas em italiano. E se você não assistiu as aulas anteriores, eu vou deixar aqui para você também. Está aqui na descrição. É só você clicar no link e que você vai recebendo o material no seu e-mail. Ok? Um beijo e nos vemos pronto. Tchau!